E aí pessoal, tá começando o YouPlay de hoje pra falar de um assunto que nós estamos esperando pra falar apenas há 10 anos. Apenas, apenas há 10 anos e a gente não tá aqui por acaso não, viu? A gente assistiu de madrugada, pré-estreia e tínhamos que tomar um café da manhã falando sobre o que. É, não, tinha que ter café da manhã dos campeões pra falar de Vingadores Guerra Infinita. Finalmente. É, galera, o negócio é o seguinte, ontem a gente finalmente viu o filme do Thanos. Esse herói, que na verdade é um vilão, que a gente tava esperando há muito tempo pra ver brilhando no cinema. E a gente vai fazer aqui uma crítica por cima, falar um pouquinho do filme, mas sem spoilers, certo? Não pode, não pode, tá muito cedo pra spoiler, muito cedo. E a galera aí de casa é bom se ligar nisso também, né? É, gente, ó, cuidado com a internet, cuidado com aquele seu amigo que você sabe que sempre solta spoiler. Dessa vez ele pode ser extra perigoso, porque esse filme aqui, ele é estragável mesmo por spoiler. Esse cara não é o Thanos, esse cara é o vilão desse filme. Esse cara é o vilão desse filme. O Thanos, melhor herói. Thanos, meu vingador preferido. Caraca. Tá, já que a gente começou falando dele, vamos conversar um pouquinho sobre o Thanos. A gente sabe que os irmãos russos antes falaram que ele ia ser o centro desse filme, que ele ia ter mais tempo de tela do que todos os outros personagens, e é exatamente isso. Não, mentira, entregaram o que prometeram. Eu acho que o que resume esse filme sem spoiler é isso, né? Entregaram o que prometeram. Tudo. Se você tá esperando uma aventura épica, a coisa que faz esses 10 anos de universo cinematográfico da Marvel chegarem ao topo, quer dizer, quase ao topo, porque a gente ainda tem o próximo filme. Enfim, você vai ter, você vai ter aqui. Não se preocupa não que não existe decepção nesse filme, não existe. E esse negócio dos 10 anos que tu falou agora, é bem isso mesmo. O bom disso tudo é que eles construíram esses 10 anos e não precisam explicar mais nada. O filme é a guerra infinita, você não precisa explicar quem é o Homem-Aranha, quem é tal pessoa. Já teve um filme desse povo todo. Sabe por quê? Porque todo o mundo agora conhece esses heróis. Todo o mundo sabe quem são os Vingadores. Quando aparece Capitão América, não é spoiler, tá no trailer, tá? Todo mundo sabe quem é aquele cara, todo mundo tá torcendo por ele, todo mundo tá sabendo tudo que aconteceu, mesmo que as pessoas não entendam todos os detalhes que levaram até ali ou não lembrem. Tudo bem, não tem problema, o filme se explica muito bem. Ele é brilhante. Se você assistiu os outros filmes desse universo, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, mesmo que você não esteja ligado nas pequenas coisas que aconteceram, ele vai funcionar. Ele se explica sem se explicar, né? É. Porque na verdade, e isso ajudou muito a vibe dos quadrinhos, né? Porque o filme tem uma vibe de quadrinho absurda. Enorme, enorme. É, se você vê, aparece um herói aqui, aparece outro ali, não precisa explicar, como a gente falou, não precisa explicar nada e tá ali. E entra no contexto da luta ou da conversa sem precisar de mais nada. Todo mundo sabe quem é aquele cara, quem é aquela mulher, quem é aquele homem, pronto. E, gente, se vocês... Eu sei que a gente tava se preparando, a gente tava se construindo por dentro pra ver essa galera se encontrando. Ver o Doutor Estranho interagindo com o Homem de Ferro, ver... Gente, tudo, tudo. Guardiões interagindo com o Doutor, toda aquela coisa que a gente já viu no trailer e tal. Mas, quando você vê no filme, a sensação é muito diferente, sabe? Eu fiquei o tempo inteiro assim, assistindo e pensando, não, isso não tá acontecendo. É um fanfic, isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. E assim, ó... O cara mandou. Gente, ah não, ah não. Galera, sério, sério, só melhora o filme. Vejam. Eu acho que uma das coisas que todo mundo concorda que a Marvel não faz tão bem assim é a construção de vilões, né? Eles sempre caem mais ou menos na mesma coisa de é do bem ou é do mal, ou então é um anti-herói, que é o caso do Loki. É, o Loki é isso, né? Ele era um vilão e aí, do nada, ele virou um vingador. Mas, é... O que está acontecendo, né? Mas ele... É, um anti-herói, ele é um anti-herói. Isso muito pelo ator, né? Ele é um favorito do público, ele é muito carismático e eles conseguiram colocar isso dele ser meio bom ou meio mal, de parecer essa coisa humana, sabe? Apesar de que ele não é humano. O Loki é um herói que serviu pra ele se firmar como um herói, né? Exatamente, exatamente. Mas aqui, aconteceu o que estava todo mundo esperando. Porque o Thanos é um vilão espetacular. Ele é construído tão bem, é mostrado tão... De maneira tão clara, esses dois lados da personalidade dele, de como ele está com um objetivo que é condenável, mas ao mesmo tempo ele se explica, você entende o lado dele. E assim, não sei tu, mas... Em certos momentos, eu estava assim, gente, deixa o Thanos fazer negócio dele. Gente, o Thanos está certo, peraí, para tudo. Vocês não acham que estão dando trabalho pro cara? O cara tá querendo salvar o mundo aí. E tem um porém, porque a gente... Vingadores e vilões, essa é a minha opinião. A gente sempre se preocupou muito com essa história. A gente comentou em outros vídeos, caraca, mas foram 10 anos trabalhando no vilão, o Thanos está aparecendo aí desde Vingadores 1, rondando todos os filmes. Será que eles vão conseguir atender essa expectativa dele ser um vilão incrível que todo mundo tem? E os irmãos dos falaram, eles já tinham dito. Na primeira cena, vocês vão ver porque o Thanos é tão poderoso. Ele vai mostrar, e mostra. E mostra porque ele é poderoso, mostra os objetivos, mostra tudo. Toda arrepiada. Toda arrepiada. Que vilão. É isso que eu queria ver. É isso. E outra coisa, melhor, nos quadrinhos, ele é, ele tem toda uma mitologia e tudo mais, mas ele ainda é um vilão de quadrinho, ha, 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 com risadas e sou muito mal porque eu sou mal. E aqui não, eles deixaram ele muito mais humano no filme, deixaram... Gente, que equilíbrio. Sério, sério. Nunca tinha visto isso em um filme da Marvel ainda mais. Porque assim, ó, falei o que quiser da DC. O que quiser. Mas eles sabem construir vilão. Sabe por quê? Lembra do Coringa e do Heath Ledger? Só isso. Calar a boca de todo mundo aqui. Todo mundo. Mas agora, realmente, a Marvel conseguiu um vilão que você... Que você acredita. Que você entende por que ele tá fazendo aquilo. Que não é realmente essa coisa de quadrinhos que a gente tá acostumado. Ou de um filme que tem a narrativa muito infantilizada. Dessa coisa de... O que você quer? Por que você está fazendo isso? Porque eu quero dominar o mundo. Por quê? Porque eu quero ser todo poderoso. Pique Cérebro. Você não vai achar Pique Cérebro aqui, não. Aqui é outra coisa. Outra preocupação muito grande que a gente tinha quando a gente tava conversando sobre esse filme é... Caraca, muitos personagens. Muitos. 20 e poucos heróis, 60 atores em cena. Como é que eles vão encaixar isso? Conseguiram. Conseguiram. Eu diria que tão bem quanto em Vingadores 1, porque eles estão na história e você entende por que cada um tá entrando ali na guerra. Você entende. E vai tudo cronologicamente seguindo o roteiro. Sem precisar fugir do roteiro. É cremoso. Acontece de maneira cremosa. Você não sente. Tá incrível. O óbvio são realmente muitos personagens em tela. Outra coisa que eu achei muito massa no filme é que a gente sabe que eles conseguem fazer esses tons diferentes em vários filmes de uma maneira que funcione muito bem dentro de todo esse universo. E nesse filme você enxerga tudo. Você enxerga a vibe dos Guardiões sendo Guardiões. A vibe do Tony Stark sendo Tony Stark. A vibe do Capitão América sendo Capitão América. A vibe do Doutor Estranho sendo Doutor Estranho. E funciona, sabe? É tão cinérgico de um jeito que você nunca esperava. E por sinal, falando em Thor, se você está esperando o Thor de Thor Ragnarok, ele faltou. Porque ele não veio. É totalmente diferente, mas é isso que é incrível na Marvel. É diferente, mas ninguém acha ruim. Natural. Ficou natural. Como é que... Acho que eles preparam muito bem. Eles prepararam a gente em Thor Ragnarok para uma comédia escrachada, boba às vezes. Maravilhoso. E fizeram. Fizeram um filme que a gente morre de rir. E nesse aí, eles sabiam que a vibe ia ser um pouco diferente. Entregaram diferente. A gente acredita que é o mesmo Thor. Sim, não, total. Você não acha estranho o personagem. Você não acha que a personalidade dele não está condizente com tudo que foi colocado até aqui. Você só vê e entende. Esse cara mudou. Porque ele passou por várias coisas. E outro exemplo disso que eles trabalham bem nessa questão de mudar o tom e não ficar estranho é o Drax, né? O Drax virou um personagem de Guardiões da Galáxia muito voltado para a comédia. Ele não era no início. Não, total. Total voltado para a comédia. Segundo, ele é total voltado para a comédia. Eles continuam pegando essa vibe, mas todo mundo sabe que desde o primeiro Guardiões que a história dele é ligada ao Thanos. Sempre. Matou a família dele. Total. Então quando entra Thanos na história... Desimou o planeta dele, matou a família dele. Desde o começo ele está falando sobre isso aí. Eles conseguem botar a comédia dele, mas quando entra o Thanos na história ele também fica sério e não é estranho. Porque você sabe. Caraca, esse cara odeia o Thanos. Ele destruiu a vida dele. Pois é. É um negócio, assim, impressionante, mas tudo funciona. E como a gente também já esperava, já que no começo essas notícias do filme é que ele seria dividido em duas partes, seria Guerra Infinita parte 1 e parte 2, ele acaba naquela vibe bem Senhor dos Anéis. De eu estou satisfeita, aconteceu muita coisa, estou emocionada, sabe? Águas rolaram. Mas isso aqui ainda não acabou e eu preciso ver o resto, eu preciso saber. Ele fecha um ciclo, mas você sabe que a história não está fechada. Fecha bonito, fecha bonito. Fecha. E a história não está terminada porque esses 10 anos da Marvel vão acabar mesmo, mesmo em 2019, né? Como tu disse, Vingadores 4 seria a continuação direta, sabe-se lá porquê, disseram que não é mais, que o título vai ser assustador e que vai dar spoiler desse último. Vamos ver aí. Vamos ver. A gente viu e eu não sei ainda qual o título. Não sei qual o título. É a mínima ideia. Não sei. Continuo achando que é aquele do... Coloquei a mão no bolso e não sentiu o celular. Em resumo, o negócio é o seguinte, Vingadores Guerra Infinita entrega totalmente em termos de diversão, em termos de emoção, de choro, de tudo que você esperava, de tudo que você sonhava, desse crossover que a humanidade estava precisando. De relevância para a história. Nossa. Todo mundo é outra coisa que você fala, ah, se os da Marvel são bons, mas nunca acontece nada. Acontece tudo. Nunca acontece nada. Nunca tem nenhuma consequência. Nunca tem nenhum problema. Eu não consigo me preocupar. Aqui, meu filho, você vai se preocupar. Se você não se preocupar, sei não. Sério. E as notícias continuam saindo, né? Continuam dando entrevistas durante as divulgações do filme. Os atores estão falando algumas coisas. Mas principalmente os irmãos russos estão falando bastante. Cara, os irmãos russos, eu não sei. Sabe o hobby deles? Não é dirigir. Dá raio. É, não sei. É brincar com o nosso coração. É brincar com os nossos sentimentos. Porque os caras, meu Deus do céu, eles não param um segundo. E essa semana saiu... Vamos contar. Vamos primeiro para a notícia menos impactante, mas também muito impactante. Kevin Feige falou que está em pré-produção o filme dos Eternos. Totalmente inesperado. A gente esperava Homem-Aranha de Volta ao Lá 2, a gente esperava Pantera Negra 2, mas Os Eternos é muito... É tipo uma aposta tão grande ou maior que os Guardiões da Galáxia. Não, maior não. Quem é que sabe quem é os Eternos? Quem é que sabia que eram os Guardiões da Galáxia? Mas pelo menos é um nome mais impactante, os Guardiões da Galáxia. Não, acho que não. Os Eternos é muito mais difícil de trabalhar. São tipo trabalhar com deuses. Mas beleza, eles vão conseguir. Não, eles vão conseguir. Acredito. Até porque... Eu não duvido mais de nada. Nada. Cada um é logo que está rondando aí. Outra notícia que falaram, que o Kevin Feige falou também, é que o Nova está cada vez mais perto de aparecer. Então, acho que esse universo cósmico vai fazer sim. Vão pegar todo mundo que precisa aparecer. Já começou a acontecer isso, mas daqui pra frente só vai piorar ou melhorar. Ou melhorar. Mas a notícia mais bombástica é que os irmãos russos, essas pessoas que já estabelecemos aqui, gostam de brincar com os meus sentimentos, pelo menos eu não sei o de vocês, falaram que vão sair de férias, vão passar aí uns 5 anos em hiato, o quê? No Caribe, tomando drinks. E que quando eles voltarem, vão voltar pra dirigir o encontro dos Guardiões, dos Vingadores, dos X-Men e do Quarteto Fantástico. É nesse clima de luto. Eu digo uma coisa, se isso ainda é Guerra Secreta, não sei. Não sei o que pode ser. Então é isso, gente. Acho que no final de tudo que a gente pode aconselhar é que vocês assistam esse filme, assistam ele no cinema, porque faz diferença e rápido. Ontem, ó, vai muito rápido, foge dos spoilers. Corre, corre. Vem uma pessoa dizendo assim, ah, assisti Vingadores e Guerra Infinita. Você não assistiu? Corre com tudo que você tem. Vai embora. Porque esse filme é pra ser surpreendido e ele entrega essa surpresa.